6h55, você vai ver na edição de hoje, um dia depois da visita do superintendente de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais a Teoflotone, delegacias deflagram ações em bairros da zona sul da cidade. Eles não respeitam nem quem está internado. Os exterionatários fingem trabalhar em hospital de referência do Vale do Aço para arrancar dinheiro das famílias dos pacientes. Em outros países, é comum você estar em um restaurante, por exemplo, almoçando e ser visitado por um servo. Em Novo Cruzeiro, dois cavalos entraram em uma farmácia. O que eles foram fazer, eu te conto agora no MG Record pela TV Aberda e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.